Bem-vindos a mais um vídeo do canal CamaroApps, aqui é o Felipe e hoje a gente vai estar abordando uma fórmula bem especial dentro da ferramenta, vai ser a fórmula width e hoje com uma demonstração que a gente vai fazer em um aplicativo eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode estar usando essa fórmula para reduzir a quantidade de linhas do seu código e ao mesmo tempo está deixando ele mais fácil de entender, de interpretar, então a gente vai deixar ele mais limpo e mais leve. Para isso então eu tenho aqui um corpinho pronto para a gente estar testando essa fórmula e para servir de exemplo eu tenho aqui um aplicativo que vai resolver equações de segundo grau. Eu tenho o corpo dele aqui pronto e a gente só vai desenvolver as fórmulas e aqui eu vou estar desenvolvendo as fórmulas com e sem a fórmula width, a gente vai estar fazendo um algoritmo com e sem para a gente estar comparando depois como fica, certo? Então aqui eu já tenho alguns componentes para eu estar inserindo os dados, então se eu quiser já deixar uma equação aqui, o que eu posso fazer? Eu vou deixar uma equação já pronta, a equação vai ser, aqui vai ser 1, aqui vai ser 10 e aqui a gente vai ter 24. A gente já pode começar a trabalhar com esses números então. Então o primeiro passo, a gente vai estar calculando delta aqui dentro. Aqui eu tenho uma label e a gente vai estar exibindo o resultado aqui dentro dessa label. Então o primeiro passo aqui vai ser a gente pegar, vai se separar na verdade, não é assim, só para ir seguindo o passo a passo, tanto na equação e depois transcrevendo para cá. O primeiro passo é a gente olhar para a equação, não vai ser necessário, a equação já está organizada, é claro, mas a gente vai pegar esse número de cá. Dentro da equação esse vai ser o nosso b na fórmula, então aqui a gente vai fazer b² menos 4ac, então vamos transformar isso em código. Para a gente fazer essa potenciação a gente vai usar a função power do Power Automate, a gente tem essa função própria para fazer a exponenciação. e o número que a gente vai pegar vai ser txt, b.text. Mas note que aqui a gente está pegando um valor em texto, então a gente precisa colocar value aqui. Como a gente vai fazer o quadrado? 2. Depois disso a gente vai fazer menos, e aqui eu já vou abrir um parênteses para a gente organizar a conta corretamente. Menos 4 vezes txt a.text Se lembrando mais uma vez de colocar um valor txt txt a.text Certinho, então aqui a gente vê que o nosso delta deu 4, né? Vou dar uma organizada no código txt Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso. Na verdade eu acho que nem vai precisar aqui, né? Aqui ele ficou curtinho. Primeiro eu vou resolver toda essa parte sem utilizar o if, fazendo com o código mesmo. Certo, então o segundo passo da fórmula, agora que a gente calculou o valor de delta, vai ser calcular as raízes. txt Então, aqui a gente vai puxar primeiro o x' e depois o x'' Ok, então. Então, o primeiro passo aqui vai ser, né? Fazer Vou fazer menos txt lembrando do velho, mais uma vez .text pra eu puxar o valor de b negativo, né? Fazer menos b Essa primeira raiz a gente vai fazer usando mais a raiz de delta A gente vai estar utilizando mais uma fórmula própria pra fazer isso, que é essa daqui square square root, né? Raiz quadrada E a gente vai apontar pra label delta result Mais uma vez lembrando de colocar o value pra transformar isso em número e logo em seguida a gente vai estar dividindo tudo isso por 2 vezes txt a.text lembrando mais uma vez de colocar o value aqui Opa, ele apontou o erro aqui, vamos ver qual é o erro Tem um parênteses sem fechar Claro que tem Pronto, agora a gente fechou A gente só vai dar uma ajustada aqui na... Como a gente fez a conta, né? A gente vai ter que fechar e abrir um parênteses em alguns lugares porque o resultado que tá aqui não tá certo não é esse o resultado que a gente quer Certo, então vamos ver onde é que tá o erro aqui Prontinho, corrigido Agora sim eu vou dar... Vou fazer a identação dele, né? Porque aqui ele ficou bem confuso Assim ele ficou um pouco mais simples de... Compreender, né? De ler o código E agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa Porém Na segunda raiz a gente vai trocar esse positivo por um negativo Ok, a gente tem o valor das duas raízes com o código na mão, né? A gente não fez o if aqui, a gente não aplicou A gente fez o código sem ele E agora eu vou mostrar pra vocês como ficaria esse código utilizando a função if Então, a função if ela tem dois argumentos O primeiro vai ser dar os valores com que ele vai trabalhar, né? No escopo E depois dizer o que ele vai fazer com isso Aqui eu vou querer passar pra ele o valor de a Vai ser txt a.text Vírgula próximo O valor de b E por último o valor de c Ok, agora que a gente passou os três valores que a gente vai estar utilizando Eu passo uma vírgula e vou pra fórmula Aqui a gente quer calcular o delta Então, o delta vai ser Power De b por 2 Fazendo b ao quadrado, né? Menos Vou abrir o parênteses mais uma vez Quatro vezes Quatro vezes a Vezes c E então eu fecho ela Olha só que bacana Aqui ele Por mais que os dois códigos eles tenham ficado bem enxutos, né? É uma conta bem simples que a gente tá fazendo em ambos A gente pode concordar que é muito mais simples de ler O que tá acontecendo no código Aqui Do que aqui, né? Dá pra ver que a função Do if Aqui, né? A gente tá usando ele pra Primeiro Definir quais são os valores que a gente vai estar trabalhando dentro da fórmula E depois a gente pode puxar ele só pelo nome que a gente deu A gente tá atribuindo, né? O valor aqui A letra Mas aqui podia ser qualquer coisa, né? É como se a gente tivesse Um nível extra Nas variáveis que a gente tem disponível na nossa ferramenta Então a gente teria as variáveis globais As variáveis de contexto E aqui é comum Se a gente tivesse uma variável também, né? Mas que só vai estar funcionando no contexto dessa Dessa função aqui A gente não consegue puxar nada fora do if, né? A gente só usa aqui dentro só Então agora eu vou aplicar isso Para as raízes da fórmula também Aqui dentro eu vou precisar T O valor de delta O valor de A E o valor de B Em delta a gente vai pegar esse valor aqui Ou a gente pode simplesmente apontar para um dos objetos também, né? Acho que vai ser mais simples Até Em vez de a gente pegar pronto A gente só vai apontar para eles só Opa! Prontinho Prontinho A gente já tem o delta aqui dentro já E Agora eu só vou apontar para os outros, né? Prontinho A gente já tem o delta aqui dentro já Prontinho Prontinho Eu vou aproveitar inclusive Eu vou aproveitar, né? Que a gente está fazendo o if E eu já vou fazer a raiz Do nosso delta, né? Que é o que a gente vai estar utilizando Depois aqui Na hora de calcular as raízes A gente vai usar A raiz quadrada de delta Eu dou uma vírgula Passo para cá Começo dizendo Menos B Mais Delta Dividido por 2 vezes A Então eu fecho o if Olha só Ele deu o resultado correto Que a gente estava esperando Vou passar isso daqui para a segunda parte A segunda raiz, né? Só trocando O que a gente tem aqui Prontinho E se a gente comparar agora A diferença no que a gente tem É um código simples, né? Um algoritmo simples Que a gente fez aqui, porém É muito mais fácil da gente entender O que está acontecendo na conta Por aqui, né? Uma outra demonstração interessante Que a gente pode estar fazendo aqui É estar travando a nossa conta Para caso o valor de delta resulte em um número abaixo de zero A gente não vai estar implementando Números complexos aqui dentro, né? Sem nenhum número imaginário Então A nossa conta acaba Se o valor de delta aqui for negativo Isso é um bom exemplo Para a gente ver Porque, por exemplo Se a gente quisesse ver isso aqui Sem estar jogando Esse resultado para nenhum outro lugar A gente teria que fazer Enfim Toda a nossa conta For menor que zero Eu vou dar uma mensagem de Vamos pensar numa mensagem Não há Raiz de números Negativos Senão A gente não tem um resultado Dentro dos números reais, né? Então, se isso daqui Deu um número negativo Eu não quero que ele faça Essa conta Então a gente tem Essa repetição aqui, né? Porque primeiro a gente tem que ver Se a conta vai dar menor que zero Se ela der A gente dá mensagem Se não, ele volta a conta Isso é uma coisa que Dependendo do tamanho Da sua fórmula Se você quiser fazer uma comparação Parecida, né? Ou algo Do gênero Pode ser que Acabe lotando demais A sua propriedade A toa E aí Mais tarde Se alguma mudança Precisar ser feita Dentro desse Código Seja por Quem escreveu ele mesmo Ou por outra pessoa Que aí vai complicar mais, né? Pode ser que Seja Complicado E algo que a gente Tem aqui Em uma visualização Mais amigável, né? Então se A nossa fórmula Do menor Que zero A mensagem Vai ser a mesma Então eu só vou copiar aqui E E eu fecho meu if Dessa forma Se eu vim aqui e colocar Por exemplo Essa equação aqui Olha só o que ele me diz Não há raiz de números negativos Eu só travei aqui só, né? Não travei aqui embaixo Então aqui embaixo Ele está continuando Com a nossa conta Mas se a gente quisesse Aplicar a mesma coisa Para cá Seria Seria parecido, né? Se a gente quisesse Exibir outra Mensagem Mas eu vou Eu vou travar aqui rapidinho Só para o Programa ficar bacana E prontinho Eu travei agora As raízes também Utilizando Um mismatch, né? É outra fórmula bem bacana Serve muito bem Para validação De Inserção de informação, né? E muito em breve A gente vai estar falando A respeito dela E agora Se a gente pega Uma Equação Que vai gerar um valor positivo No caso Não é essa, né? Tem aí um exemplo de Uma que gera um valor negativo Mas se a gente fizer isso daqui Olha só Ele vai, porém Não há Raiz de números negativos Não dentro dos números reais Pelo menos, né? E bem Por mais que Dê para a gente ter uma excelente noção Dos benefícios, né? Que a gente tem Utilizando a função if Esse daqui Ainda é um programa bem simples, né? Eu acho que Fica muito mais claro Quando a gente tem Um código mais complexo E que faz referência a si mesmo Várias vezes, né? Tem vários condicionais Que comparam os resultados E tudo mais E aí ele vai se repetindo Se repetindo E no fim Você vai ter uma linguiça de código Que vai ser bem complicado De atualizar depois, né? Caso seja necessário Estar fazendo alguma manutenção Ou alguma atualização Bem, então Era isso que eu tinha para mostrar hoje Eu espero que vocês tenham gostado Caso tenham alguma dúvida Dica Ou Algum comentário, né? Fica à vontade Para deixar ele aí embaixo A gente vai estar interagindo com tudo E É isso Tchau Tchau